Só não quede as ganas de chorar, a ver que o nosso amor se aleja Frente a frente, bajamos a mirada, pois já não queda nada de te amar, nada Frente a frente, bajamos a mirada, pois já não queda nada de te amar, nada de te amar Frente a frente, bajamos a mirada, pois já não queda nada de te amar, nada de te amar Frente a frente, bajamos a mirada, pois já não queda nada de te amar, nada de te amar Frente a frente, bajamos a mirada, pois já não queda nada de te amar, nada de te amar, nada de te amar, nada de te amar, nada de te amar Frente a frente, bajamos a mirada, pois já não queda nada de te amar, nada de te amar Frente a frente, bajamos a mirada, pois já não queda nada de te amar, nada de te amar Por nunca muncim do je me pun e me família Apo me familia que do me jab zodi Ku i dijes si pi e shorti do fem Një dit po ta një poshkoj Lodon peace E cor mi, e cor mi E bravo një ti E E E Tena, na stan, na fejorar A ver kelles, kamar Sa me ka Prenda, prende Pahamos la mirada Pos janë o pjeda nada Dekjera Nada Ok, i gjo Respekt e shoshiris Respekt e quna vebës i belgjan Në shkriqo tret për tret nga barza Ti vetëm gjo Ti vetëm gjo Ti vetëm gjo Hahahaha Yeah Një出来, një wikers Ti vetëm gjo Ok Tchau, tchau.